Hoje eu estou na torre com armadilhas versus torre com armadilhas com o tema da Momilong Legs versus Homem da Janela Onde terei que passar por várias armadilhas, uma mais perigosa que a outra Enfim, já vai deixando aí o seu gostei e coloca nos comentários qual você acha que vai ser a torre mais difícil Dá uma olhada só Batatinho, que coisa cara, e temos aqui duas torres com armadilhas No caso, a torre do Homem da Janela e a torre da Momilong Legs É, eu vou falar pra você hein Batatinho, a torre da Momilong Legs parece menos perigosa Porque, olha essa, essa aqui chega até a ser engraçada, essa aqui, olha a cara dele Do Homem da Janela Luan? Então, o Luan falou que ia vir até aqui pra me ajudar Luan, você tá aí atrás Luan? Não olha pra mim não, eu tô ridículo Ué, como assim? O que que você tá acontecendo aí Luan? Olha lá, o que que aconteceu com você? O que que é isso Luan? O que que você tá... Eu também não sei, o que que você tá vestindo hein? Então, ó, aparentemente eu e o Luan ganhamos aqui armaduras aleatórias E a minha armadura vem uma armadura do deus dragão, tipo isso né É que é, deus dragão? É, um deus dragão, alguma coisa do tipo Por que você é o deus dragão e eu sou o deus da pobreza, sei lá É, eu não sei o que que é você não Luan, você tem uma faixa na cabeça Não fica olhando pra mim não, tá? Ó, ó, isso daí é sacanagem Sei lá, aparentemente você é alguma espécie de lutador também Ó, eu tenho uma arma que, com certeza, você não tem arma né? Você não tem arma, sabia? Eu tenho na verdade aqui, ó, essa arma laser aqui, ó Olha só, repara É uma arma laser que ela atira, tipo, acho que seis laser por segundo Olha aqui Eu, eu tenho... O que é isso aí? Aqui ó Peraí Você ganhou Calma aí Luan, deixa eu ver se eu entendi Você ganhou aqui uma lança bolhas, é isso? Não, eu também ganhei uma adaga É, eu ganhei uma, eu ganhei aqui uma, uma super, essa não é tão forte não É, eu ganhei aqui uma, uma lança no caso, a minha vez é uma lança Mas, 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 isso é injusto, sabia? Eu não sei, foi o Minecraft também Tá bom Luan, mas vamos lá começar aqui as torres com armadilhas Primeiramente, temos que escolher qual das torres a gente vai primeiro O que que você acha Luan? Lívio, por que isso daqui não parece o Homem da Janela? Ué, parece, sei lá também, eu não vou saber lá, não fui eu aqui Não parece, parece mais humano É, não, mas o Homem da Janela, ele é humano Só que maluco Parece um senhor de idade Você entendeu? Parece um senhor de idade Não, é, parece também um senhor de idade Mas, é, ele parece mais engraçadinho, né? Vamos no Homem da Janela, então? Deixa eu ver aqui É, tá bom, vamos lá então Luan, peraí, se pôr o possível Isso daqui é facinho, olha aqui Então vai Dá licença, dá licença Deixa eu ver, vai lá, vai lá Ó, ó Conseguiu mesmo? Caraca, viu? Viu como é que eu sou bom? O Luan conseguiu, Luan Tatiana, que coisa Vamos lá aqui Eita, é Eu consegui Só que eu consegui cair depois Caraca Ó, mas essa mermadura aqui era muito forte Porque assim, se eu não tirasse ela Eu não conseguiria perder pra lá, vã Tá legal, vamos lá então Vamos lá 3, 2, 1 Opa, consegui Opa, consegui E opa, consegui Perfeito Perfeito Tá, aqui Tá fechado Tá, Luan Eu acho que ela é pra cima Não, mas tem outra Ah, tá aqui Ai, meu Deus Dentro Calma aí, meu Deus do céu Eu caí aqui, cara Eu caí Não, não, já era Já perdi já Tá, ô Luan Faz o seguinte, meu parceirão Ai, eu também Você caiu na lava também, Luan? É, eu caí Meu Deus Tá legal, vai Vamos pra cá E vamos pra cá, pra cá Boa Olha, ô Luan Eu esqueci de ver uma coisa Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Olha na frente aí, Luan Tá escrito alguma coisa O que que tá escrito aí? Escolha a porta É, então pelo visto Tá, vem até aqui já Pelo visto Aqui não é a porta Que dá pra entrar Então deve ser a outra Deve ser a outra Vai pra outra Eu vou testar a outra Se não é essa, é essa Eu sabia Eu sabia Vamos ver então, vai Você morreu pra porta, Luan? Como assim? Pera aí Eu acho que a porta me detonou Essa placa Ela derrota a pessoa Até a porta é mais forte do que eu É, então talvez A escada Seja a opção Mais correta É a escada, Luan É a escada? Exatamente É a escada Tá, e agora Tem uma outra coisa aqui Passe pelas placas de pressão E não aperte o botão Ah, como assim? Eu não sei Passe pelas placas de pressão E não aperte o botão É o que tá falando, Luan Nitro Nitro O que passar pela placa de pressão É só vir aqui Ai Lua, meu Deus do céu Tá, que bom que o Luan testou Porque, pelo visto A gente se feia Se fizer alguma coisa errada aqui Ai Cara, que difícil Eu achei que tava na cara Mas não tá na cara não, Batatinho Meu Deus do céu Tá legal Meu Deus Que complicado isso aqui Ai, onde que eu tô? Eu não sei Ai, eu tô aqui já Ai, que bom Eu nasci aqui, perfeito Tá bom Nitro Ah, eu entendi É só passar pela placa Mas a questão é o que? As placas dão super velocidade, Luan Cuidado, vai não muito rápido, hein Cuidado Nitro Cuidado, hein Eu sou profissional Ah, entendi, tô vendo Tá Você tá sem sua armadura, hein E não aperte o botão Vai lá, Luan Vai você primeiro, Luan Vai lá você Vai lá, Luan Pode ir primeiro, Luan Você é meu amigo Vai lá, pode ir pro parceiro Vai lá Tá, você apertou no do meio, certo? É, do meio Não, eu apertei na ponta Que isso Você apertei qual? Cara, eu apertei o que eu vou Não aperte o direito, Luan Eu nasci Eu voei Eu tô Eu não sei aonde que eu tô Cara, eu tô no limbo Calma, e que coordenada que eu tô? Eu tô na coordenada 1.200 e... Cara Meu Deus do céu, gente Eu não sabia nem que tinha essa coordenada no Minecraft Deixa eu dar TP no Luan aqui Que eu tô Não sei nem aonde que eu tô Cheguei, Luan Aí, ó Pode chegar Tá, então bota Mas como assim? Ué, mas... Pera Se não é o botão direito E não é o botão... Ah, eu caí na lava de novo, cara Tá Se não é o botão esquerdo E nem o botão direito E nem o do meio É, e nem o do meio Calma, a gente tem que descobrir qual que é a jogada da parada aí, Luan Que sim Deve ser uma pegadinha Cara, eu tô caindo toda vez aqui Me puxa pra ele, por favor Pelo amor de Deus Ah, tá certo Eu tô caindo toda hora aqui, cara Eu não sei nem chegar até aí Me puxa aí Boa, obrigado Beleza Tá, Luan Olha, deve ter algum botão aqui Que a gente não tá enxergando, entendeu? Pera aí, Luan O quê? Eu percebi uma coisa Pera um segundo Cara, acho que é isso, Luan Descobri O quê? Eu acho que eu descobri Calma aí Como assim? Faz o seguinte, ó É meio que ultrapassa no começo Mas como a gente tá aqui já Eu vou colocar um bloco aqui pra... Pelo amor de Deus Olha, eu passei Eu descobri Como faz, eu acho Você passou como? Eu passei pulando Ó, então É isso que eu ia falar Achei um lado aí, Luan Tem uma passagem secreta aqui Calma aí, calma aí, Luan Pelo amor de Deus Me puxa até aí Que eu tô com medo de cair aqui de novo Ah, consegui Aí, ó, perfeito Então, era isso que eu tinha visto, Luan É uma passagem super secreta Só temos que entender Eu vou chegar, eu vou chegar Beleza, vai Sobe aí Vamos dar uma olhadinha Ai, meu Deus do céu, Luan O quê? Cara, que medo de morrer aqui Voltar tudo no começo, cara Faz o seguinte, Luan Mas, ó Dá pra passar, dá pra passar Faz eu nascer aqui, Luan Meu Deus, Luan Cuidado Pelo amor de Deus Senão eu não quero voltar desde o começo, não Pelo amor de Deus O quê? Tá legal, vai Vamos até lá Vai Ó, aparentemente Calma aí, calma aí, Luan Pera um segundo Você tá me empurrando aqui É, tô tranquilo, tô aqui Olha Tem uns vidros aqui Acho que a gente tem que pisar no vidro Vamos lá Ah, é, consegui Vai voando Oxi O que você fez, Luan? Eu fiz você voar Luan Luan Eu vou Acabar com você, irmão Tenta Eu vou acabar com você, cara Tenta Eu tinha conseguido Eu pisei no vidro E você vai lá Eu pisei, eu pisei O pessoal tá de prova Toma Vai você lá agora, teu tonto Cara Eu quase que passei A nossa armadura é boa, né? Não é não? Lógico Ah, não Ah, agora eu não consegui, tá vendo? Pera aí Acho que eu consigo talvez passar aqui direto, eu acho, hein Calma aí Será que... Uh, eu quebrei a teia Eu consigo passar aqui direto, eu acho Porque eu tenho aqui, ó A minha armadura Ah, mas não tem como subir ali, eu acho, hein Calma aí, deixa eu ver Ai, ai, ai Talvez eu consiga Pera aí, vamos ver aqui Não dá Mas a nossa armadura A minha armadura é muito melhor É, não tem como Porque ali é muito alto, gente Olha isso É, não tem como Vai ter que passar mesmo, Lula Não tem jeito não, meu parceirão É a única maneira aqui é passando Nem trapacei, não dá pra passar aqui Beleza Vamos lá Ai, cara Que difícil Batatinho Você tá me atrapalhando também, amigão Ô, Lula Se você jogar essa sua bolha de novo Na minha De novo Ó, teta Teta Pronto Eu vou te... Eu ia... Eu avisei Se você jogar essa bolha em mim de novo, cara Pelo amor de Deus Essa bolha é muito irritante, cara Ó Cara, esse parkour aqui é impossível Meu Deus do céu Lula, você tem algum bloco contigo, cara? Bloco? Ai, consegui Consegui Tinha quieto, tinha quieto, tinha quieto Filhão Quem precisa de bloco é perdedor Lula, me dá um bloco, por favor Me dá um bloco, por favor Você me dá um bloco, por favor Só coloca o bloco no começo aqui, Lula Só pra gente conseguir pisar aqui Beleza Perfeito Tá, agora aqui A parada aqui começa a ficar um pouquinho mais... Ai, consegui 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 Ai, que isso? Lula, vem pra cá logo, meu parceiro Vem pra cá logo Tá cheio de homem da janela aqui Meu Deus do céu Gente, as armadilhas do homem da janela Consegui Consegui Vem pra cá, Lula Pelo amor de Deus Me ajuda, cara Tá cheio de homem da janela aqui Ah, é? É só tocar eles na bolha Meu Deus Tenta aí fazer o possível pra jogar eles na bolha Jogar onde for preciso Só joga só eles fora daqui, Lula Ó, joguei na bolha Joguei isso daqui na bolha Sai fora, ó, bolhudo Boa, boa, Lula Ah, eu tenho uma arminha aqui, Lula Que bolhudo, que bolhudo é ofensa pra mim Por quê? Você é o rei das bolhas agora, Lula? É uma verdade Será que o seu bicho é o rei das bolhas? Tipo o seu... É a sua fantasia? Ah, não sei Fantasia Isso daqui é uma armadura de... Ah, de respeito Entendi Tá legal, vai Toma aqui Laser, laser Perfeito Vamos lá, Lula Acaba com eles Não precisa botar nenhum Imagina o mod Homem da janela pilantra Foi mal Ah, Lula Interessante Bacana, Lula Foi mal Lula vai lá e me prende, cara Tá legal O bom que essas bolhas até que foram rodas, Lula Fala pra você Ah, eu falei aí, ó Ó, tô conseguindo Falta mais A toa que o Bob Esponja é muito poderoso Bob Esponja não é muito poderoso não, mas tudo bem Tá legal, bora Conseguimos Fala de novo, Bob Esponja Ó, o Bob tá ativando aqui, meu parceiro Tá legal Lua, vamos partir aqui pra útil Lua Lua, aparentemente a gente vai ter que enfrentar agora o mais brabo de todos Que no caso é o próprio homem da janela Bora lá, Lua Bora lá, meu parceiro Olha esse o clonete Ele vai te melhorar a situação Super laser Super laser Qual que é a situação? Pode falar Aqui, ó Pega isso daqui O quê? Que isso? Pega essas duas coisas Isso daí é pra você voltar ao normal Isso daí, ó Pega O que é isso? Mas pra que serve isso daqui? Aperta Eu tô gigante Caraca, eu sou o homem da... Eu sou o... O deus dragão guerreiro aqui Gigante Por que você não vira dragão? Eu não sei, Lua Eu acho que eu não tenho os poderes Por que você não vira uma bolha também, já que você é o deus da bolha? Conseguimos Majar? Sim, aparentemente sim Eu acho que é graças a essa força A gente passou da primeira Conseguimos, eu acho que foi Ah, foi porque a gente conseguiu derrotar ele, né? Certíssimo E agora vamos parar aqui Agora falta... Não caia lá embaixo Vai lá, Lua Aqui, ó É Acho que não é pra cair mesmo Eu tava testando lá pra ver se era pra cair mesmo Fiquei na dúvida Eu falei, será que é pra cair ou será que não é pra cair? Fiquei na dúvida Tá legal, é só passar pra... Lua Ô, Lua Não tem como passar, velho Como assim? Não tem como passar Simplesmente não tem como Porque aqui, ó Eu tô aqui Cara, e aqui não tem um lugar É mais uma daquelas armadilhas Parecia fácil Mas é bem difícil, na verdade Tá Nitro Agora que a gente tá na torre da Momiloglase Será que... O quê? Olha aquilo lá Peraí, é água lá embaixo? Tem água Tem água Peraí É lápis lazuli com uma água só no caso Lua, a gente tem que cair naquela aguinha Vamos lá Eu vou tentar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai Ai, deu certo Vamos lá Ai Que difícil Tá legal, vamos lá Vai, eu vou conseguir agora Cai no voo, Dino Cai no voo O super pulo do nitrão brabo Conseguimos Nossa, Lua Um atrás do outro Lua Não vou acabar com você, cara Bem feito Tem um botão aqui, Lua Pera um segundo Aê, eu passei, Lua Perfeito, é só apertar o botão Agora se vira aí, Lua Pra passar aí Haha Tá legal Agora tem uns lasers aqui Nossa, que medo, cara Que medo de morrer aqui Tá legal Batatinho Agora tá na hora da gente usar aqui Tudo que a gente aprendeu Nos filmes de... De... Espião Vai pra cá, Lota É, meu parceirão Não me deixa sozinho aqui, não Ai Peguei Tá legal Olha só Lua, a gente tem que usar tudo que a gente aprendeu Nos filmes de... De... Espião, hein 3, 2, 1 Opa Passei Passei Calma Ih, ó Passei Calma aí Calma aí Calma, Lua Cuidado aqui, meu parceiro Cuidado Opa É claro Tem uns lasers cutucando a gente, né Dos lados Beleza É, lógico Vai, vai, vai Ai Consegui, consegui, consegui Passei, passei, passei Danice, passei Ganhei 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 Ah não, cara Achei que tava fácil Brincadeira Vai lá, Luan Dá uma olhadinha Você arrisca Vai lá Ai Ô, Nintro Sacanagem, hein Peraí Ah não, cara Eu achei que do lado era a resposta Mas não é nada Meu Deus Eu vou ser derrotado Nossa Eu quase que fui acabado agora Luan Eu achei que do lado aqui era o caminho certo Nintro Vou falar pra você Eu sei qual que é o bloco certo Qual que é? Vai lá, Luan Vai lá com seus olhos de águia Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Os olhos de águia do Luan Vamos ver, Luan Se tem um olho bom aí Não tem bloco certo Como assim tem bloco certo, Luan? Tem que ter um bloco certo Que a gente tem que só descobrir Olha Vou falar pra você Eu tenho oito coisas aqui A gente pode tentar jogar as coisas Pra ver se cai alguma coisa, entendeu? É uma boa ideia? Mais ou menos Ó Ô, louco Eu achei uma ótima ideia Tá legal Luan Nada do que eu joguei aqui Acerta É, exatamente Talvez não tenha um bloco certo A gente vai ter que chutar Qual que é o bloco correto aqui Vai, Luan Pera Tá bom Descobrimos que esse daqui da frente Não é o bloco certo Tá legal Vai Ai, meu Deus do céu Esse bloco aqui Não Não, meu Deus Que difícil Eu acho que nós descobrimos também Que não é o bloco certo É, então A gente descobriu que não tem Caraca Qual que é o bloco certo? Meu Deus do céu, Luan Muito complicado esse Eu falei que não tem bloco certo Não Não é possível Tem que ter um bloco certo, né Luan? Como é que a gente vai passar Se tem bloco certo aqui? Tá, ó Algum lugar aqui E tem um bloco que tá certo Talvez Sei lá Seja esse Não Não é esse Ai Não tem Ai, meu Deus do céu Luan, eu tive uma ideia Olha só E se a gente bater nos blocos Será que dá pra gente fazer Opa Luan O quê? Dá pra quebrar os blocos Que não tão certo Quebrei Quebra debaixo, Luan Quebra debaixo aí Vai lá Pô, Luan Tô começando a pensar Que realmente não tem bloco certo, velho Eu acho que não tem bloco certo Cara, não tem bloco certo Como assim? Pera aí Nem só lá no final Nem tem como a gente chegar lá Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí, Luan Tem que ter alguma coisa aqui Ai, ó Você tem um bloco Achou um bloco aí Tá certo aqui Ah, não tá não Não tá não Tá legal Cara E agora? Como é que passa aqui? Meu Deus Pera aí, Luan Tem que ter algum jeito Que passa por aqui Talvez alguma coisa na parede Ah Descobri Aqui, ó Tinha um bloco invisível aqui, Luan Bloco invisível? Exatamente, cara Tinha um bloco invisível aqui, Luan É só passar por aqui Vai lá Só passar por aí, amigão Beleza Aqui, ótimo E agora Não Rapaz, sei, agora Como é que eu vou passar aqui? Ai Caraca Eu caí aqui no último bloco Pior que ali no último Normal, seja bem-vindo ao meu mundo Tô vendo, Luan Você tá muito lascado aí Olha, se eu ficar gigante E pular daqui Consegui! Esse negócio que você me deu, Luan É a melhor coisa do mundo Obrigado, meu parceiro É meu, hein Devolve Ô, Luan Não, não Claro que eu devolvo Como não? Pode vir pra cá, Luan Ah, conseguiu, Luan Perfeito Vem pra cá Que bom que você veio comigo, Luan Tem um Hug-Hug aqui, cara Ai Sai Ó, bolha Ó, bolha Sai, Hug Ó, capitão Bolha, meu nome Super ataque da lança mortífero No deus dragão Toma Que maneiro deus dragão, mano O maior é deus da bolha Aí, ó Deus da bolha Veste deus dragão Tá legal Vai Toma aqui Laser mortífero Eu te prendo em uma bolha E você? É, eu solto um laser na sua cara Ó E aí? Ó E Ó, você não me... E aí, Luan Para E aí, Luan Qual que é o mais forte, Luan? Sai correndo Sai correndo Não Tá legal Ô, mano Não precisa sair correndo não, meu amigo Oxe, a gente é brother, meu parceiro Vem pra cá Pode colar aqui Pode colar, parceiro Tá bom Cara, eu só derroto aqui Olha quem tá aqui É a própria Momilug Legs Vai Atira o seu laser, né? Bora lá Bora enfrentar ela aqui Laser brabo Vamos lá, Luan Acaba com ela Com essa coisa que eu te dei até eu Cara Ué, pode pegar aqui, ó Então, pega pra você, então, Luan Vamos ver, então Vamos lá E você, grande, Luan Perfeito Vira grande também Ótimo Vamos lá, Luan Quebrar essa Momilug Legs da pancada Caraca, essa aqui é forte, Luan Olha Toma 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 Beleza Toma Toma Isso, meu parceirão Vamos lá, Luan A gente consegue, cara Eu tô na super forma do teu dragão Nossa Com as bolhas Conseguimos O que você falou? Nada Toma o seu legado, você é tonto Cara, gente Coloca nos comentários aí Qual que você achou Que é a torre mais difícil Aqui no Minecraft Vou falar pra você, Luan Que eu achei que talvez A torre da Momilug Legs É mais difícil Do que a torre Do Homem da Janela O que você acha? Ah Eu acho que foi a do Homem da Janela Não sei, gente Coloca nos comentários aí Que eu quero muito saber A sua opinião, beleza? Mas é isso, gente Inscreva-se no canal Que é muito importante Aqui, ajuda bastante o canal O YouTube entende Que você aqui Gosta do canal E vai recomendar mais vídeos Pra você, beleza? E é isso, valeu, falou E nunca desista Das suas batatas, ok? Tchau, tchau